Serjão, uma dúvida. Você disse em outros podcasts que teve uma fase bem crítica da sua vida que, graças a Deus, apareceu o workshop do Aquiles Prister, e salvou. E posteriormente mencionou que voltou com sua esposa. Como você a reconquistou? Ficaram quanto tempo separados? Eu tive um momento aí, nessa época que eu morava no Rio, a gente teve alguns problemas aí e foi um momento terrível mesmo, bem terrível. E, assim, cheguei a pensar em me matar mesmo. Nossa. E meio que no dia, eu tava voltando do trabalho lá no Rio, e o Aquiles, né, é um baterista, é um baterista daquela banda Angra, né? Foi. É um cara muito gente boa e tal. Eu já até contei essa história aí pra ele. E eu tava voltando pra casa meio assim, cara, vou dar um fim na minha vida, entendeu? Chega, tal. E tinha o workshop dele, tava acontecendo do lado da minha casa. Falei, cara, vou entrar aqui, cara. Vai que é a última coisa que eu vou ver, entendeu? Eu gostava dele pra caramba já. E, sei lá, o jeito que ele me tratou, entendeu? Porque ele foi muito legal, ele conversou, ele conversa com todo mundo. Não foi só comigo, não. Não foi um negócio especial. Mas eu me senti especial. Isso que eu acho que foi o diferencial, sabe? E aí eu falei, cara, tem... Porque ele conta a vida dele também, que não foi fácil, sabe? Tudo que ele passou e as coisas que ele viveu. E aquilo ali acaba te inspirando, de alguma forma, sabe? E aí, com essa inspiração aí, eu fui tentar batalhar de volta, né? Pô, que legal. E você conseguiu contar isso pra ele. Deve ter ficado bem tocado, né? É, eu contei. Eu vou até fazer o podcast. Ele tem um podcast, né? Só que o dele é online, porque ele mora nos Estados Unidos. Eu tenho que até ir lá contar a história completinha pra ele. Porque a história, no fundo, é o seguinte. Você tem que ter uma inspiração na sua vida. É muito importante. Às vezes você acha que não, mas você olha aquela pessoa ali. Por isso que, por exemplo, quando o pessoal vem falar comigo, eu faço questão de falar, de responder. Porque, às vezes, aquela pessoa, ela só quer um pingo da atenção de alguém. Entendeu? E ela fala assim, cara, tô aqui desesperado. Deixa eu mandar uma mensagem pra esse cara aqui. E, às vezes, você responde. Aquela resposta que você dá, mesmo que seja oi, tá, tá, obrigado. Aquilo ali salva a pessoa. Porque ela fala, caramba, olha o cara aqui, tá me respondendo. Pô, então se eu der um jeito aqui, eu consigo. Então, isso aí é... Ter inspirações na vida é muito importante. Isso que eu falei pra ele, entendeu? Porque ele falou, cara, eu falei pra ele, você falou aquele dia com, sei lá, 300 pessoas. Entendeu? Mas você falou comigo. E ter falado comigo, eu falei, cara, o cara falou comigo. E me cumprimentou. E deu risada e tudo. Eu falei, cara, então, tem um caminho. Eu fui visto, né? Alguém me enxergou. Exatamente. Às vezes, a pessoa acha assim, não, o cara tá mal. Ele precisa de dinheiro. Cara, às vezes, não é isso. Às vezes, você precisa de alguém, só que fala um oi pra você. E aquilo já te dá uma... É aquele negócio, né? O cara tá se afogando. Às vezes, o que ele quer é uma mão, né? Pra puxar e dar uma respirada. E aquela respirada vai salvar ele. Perdão. Então, foi assim. Esse workshop dele era do quê? É de bateria. Ah, é? Ele fica tocando umas músicas e tal. Aí, uma hora, ele para e começa a conversar. Aí, ele vai contar toda a história dele. Como que ele começou. Que ele foi lá no Rio Grande do Sul. E tal. É uma história legal pra caramba. Eu quero ver... Ele tá aqui no Brasil. Eu quero ver até se eu consigo trazer ele aqui pra conversar. Ah, tomara. Ia ser muito legal. Quando ele veio aqui no Flow... Eu fui... Ele deve ter visto. Porque eu vim aqui no Flow. No dia que o Aquiles veio... Eu nem tava com o podcast aqui. Eu mandei uma mensagem pro Igor. Falei... Pô, Igor. Pede um autógrafo aí pra ele e tal. Aí, o Igor falou... Vem aqui. Aí, eu falei... Caramba. Vou mesmo, cara. Aí, eu fui. E, numa hora lá no programa, eles me chamaram pra sentar com o Aquiles. Ah, que show. Vou procurar depois esse Flow, então. É. É legal pra caramba. E aí, eu conversei com ele. Aí, contei a história toda lá no Flow e tal. Entendeu? Aí, o pessoal viu... O pessoal pergunta. E foi isso mesmo, cara. É momento complicado. A gente vive, né? Todo mundo tem momentos complicados, né? É. Mas todo mundo, sim, já passou. As pessoas costumam ver a gente sempre bem, né? Porque... É, exatamente. Geralmente, a gente só aparece nas redes e tal, quando tá bem mesmo. Mas é sempre importante lembrar que o que a gente mostra nas redes sociais não é nem, sei lá, um quinto, talvez, do que a gente vive. Exatamente. E lembrar que... Que tem ser humano em todo lugar, né? É. E aquela pessoa tem uma vida, né? E talvez a vida dela não é só coisa boa, né? É. O que ela tá mostrando é só o melhor, mas... Exato. Não sabe o que que ela passa ali, né? Não, por exemplo, o negócio de fazer vídeo pra mim foi meio que uma terapia, sabe? Porque eu sentava ali e ficava falando... Aquele negócio, eu falava com a parede, mas tava ótimo. Porque eu tava como se eu estivesse falando com alguém. E isso aí acaba te ajudando também. Ah, que bacana. Então, essa que é a história aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?